Uau! Sorta o bafão aqui, galera! Sorta um turbo também! Yes! Ganhamos! Yes! Primeirinho, mais 2.800 por bolso. Ganhamos mais um aerofólio. Continua a carreira. Acabou, 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 acabou. Vamos clicar por enquanto, né? Logo libera mais. Beleza! Deixa eu ver, essa aqui é a primeira cidade ainda, né? San Diego. San Diego. Deixa eu só olhar por aqui no... Na garagem. Na verdade, é mais fácil fazer assim. Go garagem. Vamos lá. Customize, vamos ver se... Rota o upgrade, não dá nada. Vamos ver o que a gente ganhou de novo aqui no... No aerofólio. Esse aqui é mais bonitinho, né? Ou esses aqui pequenininhos, assim, ó. Esse aqui também é bonitinho, hein? 300 pila? Vai, 300 pila, vai. O que mais eu ganhei que eu vi aquela hora lá? Nem lembro, mas... Nem lembro, mas... Só isso mesmo, vai. O carro tá bom. Tá maravilhoso. Vamos pra segunda cidade, então. Vamos pra segunda cidade. Depois eu derroto esses carinhas aqui. Ah, eu posso fazer live pra isso, galera. Derrotando esses pontinhos vermelhos aqui. Pra coletar dinheiro. Dinheiro. Pronto. Já vi a utilidade pra live disso. Vamos pegar o barquinho. Ué, não adianta que eu tenho que ir. Não é aqui não. Jurava pra vocês que eu tinha que pegar o barco. Cadê, mano? Brincadeira, jogo. Caiu dentro da água. Ai, restart. Cruise. Ai, mano. Ai, filho da mãe. Não é que não. Vamos ali do lado. Caiu dentro da poça d'água aqui. Ah, tá. Garagem. Atlanta. Vamos ver. Detroit e Atlanta. Detroit tá liberado? No. Então é Atlanta, galera, que a gente vai. Beleza. A gente vai. I've been working on it for months. Real tight. Cost me my match. Whatever, no, it don't. Steven. A beautiful thing you've seen. Look at. Damn. You Oscar boy, right? Good to meet you. You told me you'd be coming over. There'll be a lot of racing going on. Damn. So Oscar say you pretty quick out the gate, huh? I should watch out for you racing myself or something like that. Ha. Tell you what. You don't want to size up against me, no young buck. Good thing here they so harsh, she'll show you the heart. Ha. Ha. But I ain't racing, see I ain't ready, see I ain't ready. But I'll keep a lookout for you though. I'll keep me into the street. You know why that dub show is going on. There's certainly some good racing going on around here. So, uh, if I hear about something, I'll let you know. As long as you don't come around here and distract you from my work. I'll rig. Let's go. Let's go. Sandego, Detroit. Oh, he's passing a motorcycle here, man. Come here, come here. Come here, son of the mother. He's passing here and he's already on the back. He's already on the grass, huh? Ah, let's go. Let's go. Uh-huh. E eu mais ainda. Bixi, nossa senhora. Queria falecer ele, mas não teve jeito, galera. Nossa, o carro é um pesadão. Chegou o primeiro aqui, ó. Prepare to race, mano. Acho que ganhei a moto dele. Eu já peguei o primeiro aqui, hein. Vamos lá. Um de três, ó. Raul. Vamos embora em San Diego. Não, é San Diego não, cacete. Atlanta, velho. Estamos em Atlanta. San Diego passou. Então, galera, já vi a utilidade de live, hein. Ganhando dinheiro no jogo, hein. Sem cheat, sem nada, hein. Os amigos nossos aí, numa última live que eu fiz recuperando o save, falou, ó. Faz cheat, mano. Chegou, 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 chegou. Dá dinheiro. Não. Então, vou fazer live pra ganhar din-din. Eu sentei na graxa aqui, galera. Bonito. Mas tá valendo. Ó, uma polícia correndo atrás. Vixe, mas é muito, muito chão pela frente. Beleza. Eu não vi que a polícia corria atrás, não. Não lembrava disso, não. Doinote. Doinote, lembrava. Vamos lá. Uou. Eu tenho um bafão aqui, mano. Sai enroscando todo mundo aí. Uou. Meu Deus. Ah, dá bem, dá bem, dá bem. Sei que eu tinha rampado e já ia direto pra parede. Dei uma curva seca, então toma cuidado. Uou. Vamos quebrar umas arvrinhas. Bem sossegadinho. Estraguei o... O turbo do cara ali, velho. O nitro. Obrigado. Jogo, eu amo você. Rapaz, isso tá ajudando demais agora que eu tô sabendo usar. Isso aqui, ó. Ali do lado esquerdo fica três pontinhos. Então eu tenho três bafinhos de onça. É bafo de onça, é bafo de acaré, é bafo de tudo, mano. De onde eu tenho que ir agora? Pra cá mesmo. Eu me fudendo. Sorta um turbo aí, garoto. Tem dois, mano. Beleza. Primeira corrida, 2.300. Tamo com 35.000. Continua em Race Vito. Não sei onde eu vi Raul, mas tá bom. Então é cidade de Atlanta, galera. O nosso GTOzão tá dando conta desses carros aqui, hein. Encerramos a São Diego. Apesar que os carros, olha aí, ó. Tá vendo comer poeira, ó. Já tá dando 175. É só rodovia, galera, pelo jeito, ó. Vence o motorzão maior. Lógico que é o meu, né. Barreira de polícia. Meu Deus. Segura, peão. O cara bateu. São duas voltas, galera. Agora que eu vi ali. Duas voltas. Primeira foi-se. Final. Vamos sossegar sem usar turbo. Tamo indo bem. Apesar da barreira da polícia ali, eu rampei. Eu pensei que eu ia me fuder. O outro carinha se fudeu. Vamos lá. Esse carro, nossa, ficou muito louco, né, mano. Tem que precisar de nitro, hein. Travado nos 175 milhas. Por hora. Queria achar muito quilômetro, mas... Famílias. Dá uns toquinhos. Pra virar. Deu certo de novo, eu creio, né. Segura, carro. Agora só junte um turbinho aqui. Um bafinho de um... Anta, porra. Tá rodando, mano. Segura. Mais um turbo. Foi bem. Fomos bem. Dois mil e duzentos por bolso. E vamos pra última corrida. Dois oitocentos vale, hein. Circuito, ó. Race. Então são três voltas. É, meu querido. Ixi, é curtíssima, galera. Cheio de curva. Ideal pra motoca mesmo. Deve ter pegado minha cuevito. Feito loucamente doidão. Olha aí. Meu Deus. Assorta um bafinho nele aí, ó. Ele falece. Uma. Temos que falecer ele, galera. Uau. Malvadeza. São três voltas, hein, galera. Três voltas. Olha o cara querendo sortar a turbo aqui. Ai, não, né. Nossa, o cara da moto já tá longe. Tô falando, isso aqui predomina pro cara da moto, velho. Última volta, hein, galera. Última volta. E ele bateu ali. Vou ver se chega até ele. Sai fora. Ai, eu errei. Tocou aqui. Já era, já era, já era. Ai, eu vou me restartar, vai. Meu Deus. Essa aqui vai ser foda também. Muita curvinha. Aqui de moto, espetáculo, né. Dá um medo daqui, mano. Olha o doidão lá. Doidão varrido. Segura. Ai, puta, velho. Que desgraceira, mano. Já se tomou no rabo também, mano. São três voltas. Dá tempo. Dá pra recuperar. Cadê o cara de moto? Não foi boa ideia eu ter feito isso. Mas tá valendo. Deixa ele sortar com o turbão. Turbex aí, mano. Obrigado. Virei bem aqui. Última volta. Final. Final volta. Obrigado. Bate direto na parede. Ah, Jesus. Vai até empinando a motinha. Vai pirando. Pode ir embora. Vai embora. Vai embora. Vai com saúde e paz.